Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão total a todo mundo que aqui está, tá bom? O nosso tema de hoje é recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Você vai mentalizar a sua vida e vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. O que a Dona Maria Padilha quer dizer para você, tá bom? Mentaliza, escolha o baralhinho, o baralhinho colorido é o primeiro, o baralhinho marrom é o segundo, o baralhinho branco é o terceiro e o baralhinho da rosa vermelha é o quarto. Faça a sua escolha, mentaliza com fé, desacelera um pouco seus pensamentos, escolha de uma forma calma para que dê certo para você, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias pessoas, se não combinar com a sua realidade, adapte a sua situação, tá bom, gente? Salve, Dona Maria Padilha, qual o recado? Para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho colorido, o baralhinho de hoje. Salve, Dona Maria Padilha, qual o recado? A senhora tem para quem escolheu a opção número 1, tá bom? Então, traz a sua energia para cá. Dona Maria Padilha tem um recado para você. Vamos ver. Vocês estão gostando do canal, pessoal? Quem quer live no canal, coloque nos comentários aí. Recado da Dona Maria Padilha para você. Bom, Dona Maria Padilha trouxe o recadinho, agora vamos fazer a sua leitura. Pessoal, aqui eu posso falar o seguinte, a espiritualidade está dizendo o seguinte, você vai viver esse relacionamento, calma o seu coração, você vai viver esse relacionamento. De uma forma ou de outra você vai viver, então é calma o seu coração, viva um dia de cada vez, controle a sua ansiedade, entendeu? Acredite na espiritualidade, vocês têm sim um relacionamento, vocês têm sim uma conexão, e vocês vão viver esse relacionamento. Tenha compreensão, tenha clareza que vocês vão ficar juntos. Agora, você tem que entender o seguinte, nem sempre o erro é só da outra pessoa. Ninguém erra sozinho. Dona Maria Padilha vai falar para você o seguinte, para que possamos fazer cobranças, nós também temos que corrigir nossos erros. Não adianta você só querer que um lado mude, porque não é assim que funciona. Se você resolver mudar, a pessoa também muda, e com isso você vai ficar mais atrativa ou atrativa. Dona Maria Padilha pede aqui para você se cuidar ainda mais, ficar bonita, ficar bonito, sair dessa melanconia, para você poder ficar atrativa. Por quê? Você não nasceu para ser sozinha ou sozinho. Se cuida, cuide de você. O grande recado aqui é o seguinte, você tem um jardim, quando você deixa o jardim florido, vem um monte de borboleta, não vem? A mesma coisa. À medida que você vai se cuidando, você fica atrativo, você fica atrativa, e fica irrecusável a pessoa não vir atrás de você. Porque todo mundo começa a te olhar, todo mundo começa a se encantar, entendeu? Então é isso. Cuide de você mentalmente, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, seja uma pessoa inteligente para você ser atrativa. Vá indo para onde a maré está te levando. Apareceu uma pessoa aqui, deu uma oportunidade de você conversar com essa pessoa, converse. Não precisa esperar aquela pessoa sem você aproveitar a sua vida. Entendeu? Porque a pessoa está longe de você, ela está aproveitando a vida dela. Aí quando ela parar de aproveitar, ela volta para você. Aí você vai estar esse tempo todo parado ou parado. Não é assim que funciona. Viva o momento. O que é seu vem na sua mão, não adianta, tá bom? Você vive muito essa ruptura. Você vive muito, você pensa muito nessa separação, nesse afastamento. Ah, o que é que a pessoa está fazendo, tal, tal, e com isso você fica estacionado, estacionado. Dona Maria Padilha pede para você acabar com isso. Você tem que valorizar a sua existência. Você tem que valorizar a vida que você tem, você tem que valorizar a vida que você tem, você tem que se valorizar. Você tem que ter compreensão disso. Você tendo compreensão disso, a sua mente vai abrir. Você vai sair da sua repressão. Você vai sair daquele mundinho pequeno. Aí você vai entrar numa expansão, onde você vai estar atrativa ou atrativo. Você vai ser uma pessoa interessante de estar perto. Por quê? Você não vai ficar falando de derrota, de problema. Você vai sempre falar de outras coisas. E com isso, as pessoas vão gostar de ficar ao seu lado. As pessoas vão brigar para ficar ao seu lado. Você entendeu o que a Dona Maria Padilha falou? Essa pessoa, resumindo tudo o que foi falado, se dê valor. Você só vai ter essa pessoa se você se valorizar. Entendeu? Se você se cuidar, ficar bonito, ficar bonito. E parar de contar derrota. Qual é o recadinho do coração para você? Você nasceu para brilhar e causar, meu amorzinho. Salve, Dona Maria Padilha. Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas. Por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é ver gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Viva a Dona Maria Padilha! Coloque nos comentários suas rosas para a Dona Maria Padilha te abençoar. E o nome da pessoa. Opção 2, o baralhinho marrom. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Mentaliza a sua vida. E vamos ver o que a Dona Maria Padilha quer falar para você. Salve, Dona Maria Padilha. Luz que me guia. Realmente a luz que me guia. Aí ela aí, ó. Nossa Senhora. Como é forte, né gente? Pessoal, entenda o que vai ser falado aqui. Dona Maria Padilha fala que há muito tempo você vem sofrendo magia, se sacrificando, entendeu? O recado da Dona Maria Padilha aqui é curto e grosso. Eu estou tirando um sofrimento que você venha tendo atento. Ponto. Dona Maria Padilha fala para você que ela está tirando, está cortando tudo de ruim que jogaram para você. Dona Maria Padilha está tirando o sofrimento da sua vida. O que não presta na sua vida ela está tirando, seja homem, seja energia ruim, seja trabalho ruim. Ela está tirando e está trazendo novidades. Maria Padilha trazendo novidade com segurança para você. Ela fala para você não ter medo, porque ela sabe o que está fazendo. Se você crê e confia, coloque o seu nome nos comentários. Coloque rosas para Maria Padilha. Muito forte essa tiragem. Saravá, Dona Maria Padilha. Qual o recado da Dona Maria Padilha para a sua área amorosa agora aqui, no nosso coraçãozinho? Salve, Dona Maria Padilha. Traição de amigos ou amor. O que a Dona Maria Padilha está falando? Ela acabou de falar que vai cortar tudo do seu caminho que não presta. Traição de amigo ou de amor, está vendo? Salve, Dona Maria Padilha. Incrível, né, pessoal? Assustador, não é? Deixe o seu nome nos comentários. Deixe os seus pedidos para que a Maria Padilha abençoe você. Maria Padilha está cortando o mal que jogaram para você. As traições que jogaram para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Participe da promoção de Responda as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Recado da Dona Maria Padilha agora aqui, opção número 3. Salve, mãe, salve Dona Maria Padilha. Nossa senhora. Pessoal, aqui no número 3, Dona Maria Padilha manda dizer o seguinte para você. Presta atenção. Olha isso aqui, gente. Surreal. Caminho das pessoas que escolheram o Montinho 3. Seu caminho está bloqueado. Seu caminho está um caminho onde nada acontece. Você sempre bate na trave. As coisas desandam para você. Do nada, você está em um relacionamento, a pessoa acaba. Você está conhecendo alguém, a pessoa some. Muita falsidade ao seu lado. Energia ruins. Magia. Seus pensamentos não estão bons. Tem hora que você tem vontade de sumir. Tem hora que você não sabe o que faz. Fica doente com frequência. Tudo isso é magia jogada para você. Dona Maria Padilha fala. Curta e grossa aqui. Sua vida está com magia. É por isso que nada está fluindo, tá bom? O que eu posso te aconselhar aqui. Faça a corrente de São Miguel Arcanjo, tá? Procura aí no Google o que tem. Para você se limpar. Faça o banho do boldo que eu botei no canal aí. Procura aí que tem a postagem do banho de boldo. E aqui, gente, se cuide o mais rápido possível, tá? Aqui não é brincadeira, não. Salve, Dona Maria Padilha. Qual a energia para a sua área amorosa? O pessoal aqui do número 3 que está com a vida carregadíssima. Uma mente forte atrai o melhor para você. O que é que a Dona Maria Padilha fala aqui para você? Ela nem fala de amor. Ela fala que você tem que ter uma mente forte nesse momento para atrair o melhor para você. Porque à medida que eu vi ali, vocês devem ter que a mente muito abalada, né? Então ela fala para você melhorar a sua mente, para você sair dessa situação. Vai lá, procura a corrente de São Miguel Arcanjo ou procura alguma coisa no Google que possa abençoar, abrir seus caminhos. Eu farei a corrente de 21 dias de São Miguel Arcanjo, tá bom, pessoal? Se não der jeito, aí você procura alguém para fazer um trabalho. Pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Tem várias pessoas aí, boas aí. Número 4, o recado da Dona Maria Padilha para você do número 4. Canal Enigma do Oriente. Bom, salve, Dona Maria Padilha. O que é que a Dona Maria Padilha quer te dizer aqui do número 4, pessoal? Bom, para você do número 4, o que é que a Dona Maria Padilha vem dizer para você? Bom, você passou, realmente, por um momento muito difícil, onde você se sentiu sacrificada ou sacrificado, nada dá certo, sua energia não estava boa, muitas perdas, pessoas aqui perderam emprego, aconteceu diversas coisas desagradáveis. Porém, Dona Maria Padilha fala aqui, pum, fechei, virei. Boas notícias chegando, uma grande mudança acontecendo, equilíbrio financeiro, equilíbrio financeiro, sorte chegando, você conseguindo, sim, se relacionar com uma pessoa aí, onde você vai ter uma união forte, a espiritualidade te ajudando a resolver sua vida amorosa, a espiritualidade te ajudando a resolver sua vida financeira, a boa sorte chegando, equilíbrio financeiro, uma união na sua área financeira, pode ser uma abertura de negócios para quem quer, pode ser uma sociedade, ou até mesmo um emprego. Boas notícias chegando. Agradeça a Dona Maria Padilha, agradeça ao povo de rua, a espiritualidade trabalhando a seu favor, e tudo que de ruim aconteceu na sua vida, foi embora. Salve Dona Maria Padilha. Qual é a mensagem da Dona Maria Padilha para você aqui, nos coraçõezinhos? Dona Maria Padilha hoje falou, bonito, né gente? Aquele amor do passado pode estar retornando. Viva Dona Maria Padilha. Viva a sua luz. Eu acredito na Dona Maria Padilha e você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e coloque rosas para Dona Maria Padilha. Enigma do Oriente.